Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Sendo P o produto das raízes complexas da equação, aí você tem essa equação aqui, e S a soma das raízes complexas da equação, aí você tem essa outra equação aqui, o valor de P mais S é igual a, aí você tem os itens. Amigos, a estratégia que eu vou utilizar para resolver esta questão é utilizar as relações de Jirá que relacionam as raízes e os coeficientes de uma equação paulomial. Então, vamos utilizar as relações de Jirá para determinar o valor de P, para determinar o valor de S, e depois a gente vai adicionar para determinar o item correto. P é o produto das raízes complexas dessa equação aqui, de grau 4. O que as relações de Jirá nos permitem dizer a esse respeito? Bom, as relações de Jirá nos permitem dizer que o produto das raízes, o produto das raízes de uma equação de grau 4, como essa daqui, pode ser dado pela razão entre A0 e A4. Basta a gente comparar com isso aqui para poder determinar, então, o produto. Veja que essa equação paulomial aqui pode ser reescrita assim. Aqui nós temos X à quarta, é o mesmo que ter 1X à quarta. Não temos termo em X ao cubo. Então, é como se tivesse 0X ao cubo, 0X ao quadrado, mas temos aqui 9X, então mais 9X. Agora, esse menos I a gente passa para o outro lado, mais I, aí fica igual a zero, porque eu joguei esse cara para o outro lado. Então, o produto das raízes vai ser dado por quem? Aqui não era A0 sobre A4, então aqui vai ser I sobre 1. Então, I sobre 1, mais I sobre 1. Mas todo número dividido por 1 é ele mesmo, então dá I. Conclusão, o produto das raízes dessa equação paulomial, que é essa mesma aqui, é I. Bom, e sobre essa outra equação aqui? Essa é a soma das raízes dessa outra equação. Essa equação é de grau 3. Então, vamos recordar o seguinte. Pronto. Temos aqui uma equação paulomial de grau 3, genérica. As relações de Rá nos permitem dizer que a soma das raízes dessa equação aqui é o oposto desse cara, então menos esse B2, sobre esse cara aqui, coeficiente do termo líder, então sobre esse B3 aqui. Então, a gente pode comparar com essa outra aqui para determinar a soma das raízes dela. Vamos escrever o seguinte. X ao cubo é a mesma coisa que 1X ao cubo. O termo é em X ao quadrado. Esse termo aqui em X, seu coeficiente é o oposto de 6 mais I. E esse menos 3I, eu jogo para o outro lado, vai mais 3I. Igual a zero. Fica melhor da gente comparar com essa aqui de cima. Então, a soma das raízes dessa equação, que é essa mesminha aqui, eu apenas dei uma arrumada nela, vai ser o oposto desse cara aqui, desse coeficiente, dividido por 1, no caso. Então, é menos 7 menos 2I, sobre 1. Mas todo número dividido por 1 é ele mesmo, então sobra só menos 7 menos 2I. A conclusão daí é que a soma das raízes é menos 7 menos 2I. Então, pronto. O produto das raízes dessa primeira é I. A soma das raízes dessa segunda aqui é menos 7 menos 2I. Então, P mais S é I mais menos 7 menos 2I. I menos 2I dá menos I e aqui ainda tem menos 7, né? Então, P mais S é menos I menos 7. Item correto é o item D de dado. Se você gostou dessa explicação, talvez você queira ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha. O telefone é 98726-5376. Atendo em domicílio aqui em Fortaleza. Um abraço e até a próxima. Tchau!